Eu falo inteiramente pela iniciativa privada. Olha que legal, hein? Uma ousadia de toda essa turma de empresários e empresas que celebram Fortaleza como a economia mais pungente do Nordeste. Hoje nós somos a capital do Nordeste. Olha que legal, hein? A capital vai contar com diversas programações gratuitas durante todo o mês de dezembro. Uma das novidades é o Especial Férias, que já começa neste fim de semana. Especial Férias. O filme de Maracatu na sexta-feira e apresentações com artistas locais... Esse filme de Maracatu... A lista de atrações durante esse evento em Fortaleza, do Natal ao Carnaval, não deixa dúvidas. Será um período de muita diversão em música. Roberto Carlos, que vai abrir. Legal, né? É atração para todos os dois, né?